O evento, que aconteceu na manhã ensolarada de sábado, começou com uma missa campal celebrada pelo cônigo Edson Oriolo, responsável pela cura da catedral, e reuniu diversos fiéis. A pintura do local é resultado do projeto Tudo de Cor para Pouso Alegre, uma parceria da Cacife Tintas e a Tintas Coral. O desenvolvimento do projeto Tudo de Cor para Pouso Alegre, ele engloba a participação de um parceiro comercial que nós temos desenvolvido na cidade, e esse parceiro busca um monumento que seja relevante para a sociedade, que tenha uma inserção histórica dentro da comunidade. A construção da Catedral Metropolitana de Pouso Alegre teve início no dia 6 de maio de 1948. E após 64 anos, o espaço passou por uma reforma completa na pintura interna e externa, e hoje está sendo entregue um templo totalmente revitalizado para os fiéis. Mais de 3 mil litros de tinta foram doados para a catedral. E essa foi a primeira vez no Brasil que a parte interna e externa de um prédio foram pintados por meio do projeto Tudo de Cor para Você. O primeiro projeto que a gente desenvolveu cooperado com um parceiro, onde a gente teve a pintura externa, e a gente está desenvolvendo a pintura interna agora, e também da inserção nos vitrais da igreja. Antônio é um dos responsáveis pela empresa que cedeu as tintas para a pintura da catedral. E ele conta como surgiu a iniciativa de revitalizar o templo. Desde a década de 70, que a gente já faz esse trabalho aqui junto com a catedral. Então, quando nós soubemos que ia ser pintada agora, quando o Edson manifestou esse desejo, a gente se dispôs a doar a tinta para ele, como uma forma de preservar esse monumento histórico, que é a catedral. Além das doações das tintas, o custo da mão de obra da pintura foi pago com recursos vindos de colaborações da comunidade, de festas e das ações entre amigos. Esse momento é um momento muito importante, que nós estamos resgatando toda uma história da vida da catedral, e valorizando cada vez mais a catedral como sendo uma casa de oração. E toda essa beleza que nós estamos preocupados, que ela possa levar a gente à santidade. Que a beleza de uma igreja, de uma catedral, ela não é superficial. Mas, por outro lado, ela leva a gente à santidade, a estar na comunhão mais com o próprio Deus. Para marcar a entrega simbólica do templo religioso, autoridades, representantes da sociedade civil, das empresas responsáveis pelo projeto e membros da igreja católica vestiram macacões, e com rolos e pincéis nas mãos finalizaram a pintura do local. Quem participa e acompanha as celebrações da catedral metropolitana, comemorou a entrega do local com a pintura revitalizada. Eu acho que é um prêmio, um valor muito grande que a nossa cidade está recebendo, junto com essa parceria da CACIP e a Coral, que a gente está tendo aqui para nós. É um prêmio, isso é um presente muito grande. Eu acho de extrema importância para a nossa cidade esse acontecimento, porque, afinal de contas, a catedral é o coração da nossa cidade. Aqui é o lugar onde a gente vem diariamente para entregar a Deus as nossas aflições. E, afinal de contas, ter um lugar bonito como esse para a gente fazer as nossas orações nos leva, como diz o Cônego Edson, a nós sermos mais santos e a gente estar bem mais próximo de Deus.